Fala galera da mascada do Camigol, tudo beleza? Galerão, mais um vídeo aí no canal Chaves FC Games E hoje estamos com mais uma partida aí de FIFA Ultimate Team com Chaves FC Games E como vocês podem conferir, vamos dar alguma ajustada aí por questão de entrosamento Questão física aí pra ver se nesse segundo jogo a gente consegue ter aí um desempenho melhor Já que no primeiro jogo a gente acabou empatando na mascada do Camigol, beleza? Quero deixar aquele abraço para todos aí E você que é inscrito, não esquece de deixar aquele bom e velho like da mascada do Camigol Que você vai estar ajudando muito o canal a estar se desenvolvendo, beleza? E você que não é inscrito, galerão, e está tendo a oportunidade de ver esse vídeo Se inscreve pra estar recebendo aí infinitamente os vídeos do canal Chaves FC Games, beleza? Então, vamos ver o nosso adversário aí, ele acabou cancelando aí na mascada E vamos tentar novamente aí procurar o nosso oponente aí Que os servidores da EA tá de lascar a rabiola da pirugufunda, beleza? Quem não sabe o que é isso aí, vai no dicionário Aurélio que vocês não vão encontrar Beleza? Se fudeiro Vamos lá galera, vamos deixar de sacanagem E ver se a gente consegue encontrar um adversário aí na mascada E galerão, não esquece de conferir aí os vídeos de Battlefield Hardline aí Que está aí no canal na mascada Você que gosta também aí de um Battlefield Hardline aí De um FPS de tiro da mascada, de matança, de atropelar E a porra toda aí, vai lá e curte o último vídeo aí que a gente postou, beleza? Então tá aí o nosso adversário Ele que é de 2013, o Chaves FC versus o caralho que eu nem vi ali, nem lembro o nome É o Caseiros, Caseiros na bunda aí, é o Caseiros dando na bunda aí E o cara vem com classificação 83, entrosamento 93 aí com Mandzukit, Isco, James Rodrigues Gabi, Kedira, Tony Kroos, Alaba Miranda, Pepe, Cavarral e o caralho de Casilhas ali na mascada E não tem técnico, ele tá com interino aí, como interino aí nesse time aí da BBVA, da BBVA, beleza? E vamos lá para campo na mascada, Chaves FC versus Caseiros aí na segunda partida No Vicente Calderon da mascada do Camigol Ele que tá com o uniforme amarelinho ali, o canarinho E nós estamos com o nosso uniforme da mascada E já inicia mais um papo na mascada aí do Camigol E é oferecimentos Pirulito Big Big pra você e sua família E lá vem ali Balotelli na mascada pra fazer Meu Deus do céu, quase que o Pirulito Big Big entra na birigitunga dele ali E lá vem o Chaves FC Games com Balotelli Que jogadaça de Balotelli, já vem Balotelli na velocidade Balotelli vem, vai Balotelli, faz Balotelli, faz Balotelli, faz Balotelli Não deixou Balotelli chutar ali, mas que jogadaça Que jogadaça do caralho ali de Balotelli E vamos colocar ele pra cobrança, né? Nada mais justo do que colocar o bom e velho Balomito na mascada do Camigol Pra ver se ele consegue converter esse pênalti aí Porque se ele fizer, é um Pirulito Big Big aí para todos Não, não, vamos mudar aqui na mascada É Balomito, ele que tem ali pra cobrança de pênalti 92 Eu acredito que ele vai fazer na mascada do Camigol Vamos lá, Balomito 0x0 aí galera, no primeiro tempo do segundo jogo aí Na quinta divisão, rumo à primeira divisão na mascada do Camigol Lá vai Balotelli na mascada Balotelli já ajeitou Não, e vai tentar Passou um pouquinho, Balotelli bateu Que defesaça de casilha Ô Balomito Tem que botar a mão nas costas mesmo, meu velho Tá ficando fodido nisso aí, viu Joe? Porra Tá louco, velho E lá vem bola na área Meu Deus, vai sobrar pra Fabio Fabio já bateu na trave, rapaz E lá vem o nosso adversário com o Tony Cross Tony Cross já passou de um Tony Cross na mascada, ele E já fez enfiada de bola pra Manzuki Manzuki já bateu, que defesaça de Joe Yacht Na mascada do Camigol E vamos que vamos, galera Balomito já tocou pra Churli Churli já vem, já ciscou Ele, Churli já passou por dois Três, Churli Já entrou na grande área Vai tentar, cortou bonito Vai fazer e tira, meu Deus do céu E tira a zaga Mas que jogadaça de Churli ali, rapaz E já vem Manzuki, já tocou pra Kedira Kedira na mascada Já tocou pra Tony Cross Tony Cross para Manzuki Manzuki faz bonito Que jogadaça ali do time Manzuki, mas tira a zaga A bola vai sobrar ali Já tocou pra Arte Rapaz E o jogo tava corrido Mangala, Mangala já tocou pra Matik, Matik já tocou pra Bela Moeta Bela Manzuki Ramires na mascada E lá vem Quadrado aqui Oh, meu Deus do céu Já faz o grande Quadrado, Quadrado 2, 3 Meu Deus do céu Quadrado, jogadaça Meu Deus do céu Vai, Quadrado Só falta o gol Para Quadradinho Para Quadradinho E tira, meu Ai, a zaga, rapaz 45 E é fim de papo aqui na primeira etapa Mas que jogadaça de Quadrado, hein, rapaz 4 finalizações Uma apenas no gol ali 7 contra 3 ali do nosso adversário E vamos ver se nesse segundo tempo A gente consegue abrir o placar aí E nesse segundo tempo É oferecimento Big Big aí Pra você e sua família Na mascada do Camigol Pra quem não lembra do Big Big A mascada é louca, hein E lá vem Fábrica na mascada E ali ganhando ali no jogo de copo Fábricas Já entrou Vai tocar pra trás a bola Não tira a zaga, a bola Meu Deus do céu Vai sobrar pra Quadrado Quadrado vai fazer Gool Quadrado é o nome dele A bola vai sobrando O Balotelli não vai Mas Quadrado, meu velho Não perdoa Não perdoa É 1x0 Para o Chaves FC Games Aí em cima dos caseiros E vamos ver se a gente consegue permanecer E lá vem ali o Chaves FC Games Balomito Balomito já faz enfiar de bola pra Matique Mas Matique ganha na barra Matique Lá vem ele que não é muito habilidoso Que jogadaça de Matique Meu Deus do céu Eu laço por dois Matique vai fazer Que defesaça de caseira Rapaz Que jogadaça de Matique Meu velho E lá vem ali agora o nosso aniversário com o Isco Isco na mascada E não ganha Felipe Luiz Felipe Luiz Filha do uma puta E lá vem ali agora o Isco Quem jogadaça de Isco Isco já vai fazer Hart Tranquilamente O Hart já faz a reposição de bola Vamos ver se a gente consegue aí galera Para permanecer Para trazer essa primeira vitória Nesse segundo jogo Na quinta divisão Rumo à primeira divisão E lá vem Gabi Gabi já tocou para Mandzuk Kit É gol Caralho Velho Com essa aí Um a um galera E lá vamos nós E lá vem ali Meu Deus do céu Hart Hart 79 minutos Galera Eu não acredito Que a gente vai empatar novamente Mangala Mangala Já tocou para Felipe Filuí Filuí Fábricas E toque Matique Matique Já tocou para Xolo Xolo Já tocou para Balomito Balomito Que jogadaça Meu Deus A gente só tem esse drible Na cartola Mas está dando certo Ramir Ramir já fez Enfiar de bola Para quadrado Quadrado A gente não bateu Gol 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 Namascada Quadrado Amplia O placar E Tira O empate Da cartola 2 a 1 Por o Chaves FC Games E vamos que vamos Galera Meu Deus do céu E mais um drible Da cartola A fábrica Meu Deus Que jogadaça A fábrica Já emendou E bateu Uma finalização Simplesmente Ridícula E lá Vem ali O nosso adversário Com o Mandzukit Mandzukit Capeta Arte para Grande defesa Combinou No capeta Grande defesa E agora Esse canteiro Do Tony Cross Tony Cross Na máscara Já botou Dentro da grande área E agora Vai sobrar Palma E agora É contra-ataque Já vem ali Matique Matique No play Mas não é nada Não E a bola Vai sobrar Meu Deus do céu O play está aqui Galera O play está aqui Do lado Meu Deus do céu E lá Vamos nós aqui E lá Vem Pepe Pepe já está Até no ataque Já está Comprado Mas o que ele vai fazer Meu Deus Que isso E é 90 minutos Tony Cross Já botou Dentro da grande área Olha na senhora E tira A zaga ali Agora vai Contra-ataque Que é isso O Charlie Não ganha 90 minutos E a bola Só Não falta Meu Deus Já estou na rama Já estou ficando até louco Meu Deus Que toquei isso E Ramirez Já pega a bola Já toca para Balomito Balomito na mascada Ele já viu ali Tocou para Matique Matique aparecendo muito bem Ramirez Ramirez já tocou a bola Para Quadrado Quadrado Foi o grande jogo Nesse momento Quadrado E ele já fez aquela Boa e velho drible Que ciscada Que ciscada bonita Quadrado Vem na mascada Meu Deus do céu É o golaço Atagone Meu Deus do céu Cara Tu viu isso aí Bicho Que jogadaça De Quadrado Meu irmão E é fim de papo Galera 2x1 Temos a primeira vitória Na quinta divisão Nesse segundo jogo Na mascada Do Camigol Dois gol de Quadrado E um gol De Mandzukit Galerão Quero deixar um abraço Para o nosso inscrito Night Hunter Que acompanha Bastante o nosso canal Meu velho Um abraço Para você E ele tem um canal Dele aí galera Vai lá Se inscreve Que tem um conteúdo Supimpa Beleza E quero deixar um abraço Também aí Para o bom e velho Guilherme Rodrigues Que acompanha O nosso canal Também Gui Um grande abraço Para você Na mascada Do Camigol E até a próxima Para vocês aí Inscritos Não inscritos Se inscreve E curta Beleza Valeu Galerão